A CIDADE NO BRASIL Primeiro porque eu sou formado em História e eu sei da necessidade de preservar a identidade e a memória da cultura de cada cidade. Então como uma pessoa que estava na política nessa cidade, eu senti essa necessidade. A escolha dessa casa especificamente, esse casarão, porque ele é um dos últimos casarões de arquitetura colonial que nós tínhamos aqui no município. Principalmente aqui na sede, nessa regional. Então nós percebemos a necessidade de restaurar essa casa e de fazer dela um abrigo para conservar a memória histórica, a identidade da sociedade, da população, da cultura e da história aqui da cidade. Como ela é uma casa que foi criada dentro de um contexto do Legislativo, ela tem um foco na preservação da identidade e da memória do Legislativo e do Executivo também. Então a gente procura fazer com que todos os ex-prefeitos, todos os ex-vereadores, eles sejam conhecidos pela população. Se houver hoje uma pesquisa sobre um vereador que teve um primeiro mandato, na primeira legislatura, o primeiro prefeito, Em cada legislatura nós temos aqui a história de todos que passaram por essa cidade, quais são os projetos importantes que eles fizeram, quais foram os projetos importantes, quais foram as obras de cada prefeito. Então essa casa tem esse foco também. Mas isso aí não é um objetivo específico dessa casa. A outra parte que essa casa também tem dentro do projeto dela é do seu arquivo, porque a Câmara tem mais de 10 mil leis que estão hoje catalogadas, que estão inventariadas, que estão informatizadas. Então nós precisamos fazer com que o município de modo não tenha um arquivo mineiro, um arquivo público, que igual temos no modo do arquivo público mineiro em Belo Horizonte, que nós temos em outras cidades como Diamantina, como Juiz de Fora, Viçosa, Contagem. Então o objetivo também dessa casa é de constituir um arquivo para que pesquisadores do curso de Direito, de História, de Letras, de Comunicação Social, que esses estudantes possam ter um espaço para fazer a pesquisa sobre cada momento da história do Vale do Aço, porque através da história do município aqui também a gente pode contar uma parte da história da região do Vale do Aço. A Câmara do Aço A Câmara do Aço